Vamos ver, tô dando carteirada na galera, ó. Homem do Chase passando. Sai daí, o que é Chase? Fala galera, Rafa Minara, chegamos a mais um vídeo de NASCAR Hit Evolution aqui no canal. Então vambora galera, sabadão, Chase, etapa final do nosso modo carreira, é a terceira corrida das 10 últimas corridas do ano de 2016 que estamos enfrentando aqui. Então eu preciso muito da torcida de vocês, vamos acelerar, vamos pra pista Dover, fui! Vambora galera, vocês já conhecem essa pista, hein? Eu tava fazendo uma boa corrida, só que eu tive um desgaste absurdo de pneu, tentei fazer uma... Foi uma das únicas vezes que a nossa estratégia deu errado, tentei fazer uma estratégia e não deu certo. Então vambora, vamos ver se dessa vez a gente consegue, vamos sair rápido. Vamos lá em cima, vambora. Vambora galera! Boa lá em cima, quase raspando, tem que ser assim. Vai, 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 desenvolve, bora, 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 bora! Boa galera, 24,800, caramba! Olha aí galera, um décimo dos primeiros, hein? E nosso dinheirinho aí do top 10 na qualificação que eu acho que eu coloquei lá, já ganhamos, hein? Vambora galera, prepara, hein? Foi! Foi! Beleza, 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 beleza! Tem um cara me batendo aqui do lado. Vambora, bora, 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 bora! Vambora, bora, bora, bora! Vambora, bora, 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 bora! Ah, valeu, Jimmy Johnson! Valeu, cara, valeu, cara! Fazendo uma excelente, pinho, porra! Deu uma cutucada ali que eu... Porra, o carro tava rápido, galera! Carlo! Vamos lá, vamos atrás do pelotão, vai! Despeia a parede. Ah, o cara atira totalmente a concentração da gente. Eles começam a ficar difíceis, cara, eles ficam irreal, cara. Irreal! Aí você perde um pouco até a vontade de... Eles batem muito, cara, e colocam o carro onde não pode. Entendeu? O intuito deles é, tipo, passe quando for possível. Essa é a dificuldade, entendeu? E aí os bichos forçam de qualquer jeito. Pra vocês é um baita show. Pra mim é uma frustração aqui. Ah, vambora, vambora. Tamo bem. Tamo bem pra caramba. Falei que o meu carro tava rápido. Tenho até medo de jogar por dentro aqui. Os caras quebraram o meu carro. Bora, 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 bora. Que saída boa, que saída boa. Vamos lá fora. Ah, porra! Menos um pouquinho, Rafa Bin. Ah, perreia lateral do carro. Quero nem olhar pra pneu ainda. Nem combustível. Tamo no pelotão, tamo no pelotão. Tá valendo. Tô arrebentando os pneus aqui mesmo. Tô tentando economizar. Tô de novo aqui, tô de novo aqui. Tô de novo aqui. Tô de novo aqui. Que corrida, hein, galera. Pena que não era a linha que eu queria. Ah, já começou a sair já. Começou a sair, cara. 62%. Eu acho que eu aumentei demais o desgaste do pneu, cara. Cara, tá irreal pra essas pistas. Eu tenho que tirar um pouco. Eu não sei se os computadores... Também eles ficam assim, né, dessa forma. Porque senão eu tô sofrendo sozinho. Entendeu? Meu pneu gastando pra caramba. E eles curtindo a minha cara, então... Daqui a pouco vai ter que parar. Meu, tá na pontinha dos dedos, cara. O que tá me salvando, o Matt King, se não me passar, é o vácuo... Errei, 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 errei a tangência, errei a tangência. Mas era o vácuo deles aqui, ó. Que ele tá me ajudando na saída, ó. Vamos de novo, vamos de novo, ó. É o que tá me salvando. Se eles não tivessem ali, já tínhamos empapado uns dois ali. Acho que é o cut que tá atrás, né? Cut e push. Vamos ver 13 voltas. 8 de combustível. Vamos ter que meter combustível nisso aqui, velho. O pneu já foi. Não sei nem se um litro dá, hein. Eu vou adiantar essa parada, galera. Eu vou parar já. Porque vai que começa a dar acidente. Aí eu já meto um pneuzinho. Ô, cara. Eu já meto um pneuzinho. Já boto um combustível show. E vamos até o final, tá? Eu vou entrar já. Começou a perder desempenho. Slow down. Slow down. Vamos lá. Será que não dá, galera? Deve dar, né? Deve dar. Falta quantas voltas? Falta 14. Eu acho que não dá. Dois pneus. Sem reparo. Beleza. É isso aí. Vamos lá. Torcer pra dar uma batida agora, hein. E olha a barulheira. Na martelada, vocês não estão escutando. Mas daqui a pouco, quando o cara meter aí um barulhão, que parece, sei lá, o que é aquilo. Parece um troço que vibra o chão. Aí vocês vão escutar, pra ter certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô muito lá atrás, hein. Vamos lá. 16 voltas. É, vai dar, vai dar, vai dar. É possível, vai dar. Agora eu tô com o pneuzinho novo, né, galerinha? Então agora dá pra ir passar geral aqui, ó. Vamos comigo, hein. Vamos comigo. Não foi... Não teve estratégia maluca dessa vez. É só o que eu tinha que fazer. Eu já não tava acompanhando ele. Tinha gastado o pneu. O carro todo batido. Né? Então, ó. Olha a diferença. Olha o Caio Larson, onde tá? Seu passo também. Vai, tira o pé agora, né, Fabinho? Não tem problema. Vamos lá fora, voltamos devagar. Tão tendo pneu até pra fazer isso, ó. Temos um traçado bem diferente agora. Vamos atrás de mais um. Nossa, cara, eu tô bem mais rápido que eles. Não tem nem com o comparar. Olha o Ben, né? Isso tá lá atrás, cara. Ou ele já parou, né? Ali na frente, acho que é o Baker, ó. Olha o Mirola. Só não me fecha aqui que eu tô aqui. Dez voltas pro final, hein? Eles vão ter que parar. Não tem como. Vão ter que parar. Ai, uma batidinha agora. Uma batidinha agora ia muito bem. Vamos ver. Tô dando carteirada na galera, ó. Homem do Chase passando. Sai daí. Cat Chase. Como se tivesse isso na NASCAR, né? Aí é que os caras querem bater, porque eu tô com inveja de você. Só não me fecha aqui, ó, Mirola. Aí é que você não tá valendo nada. Você é um pedacinho de Bay. Bora, bora, bora. É que eu tô dando uma volta neles, né? Eles não pararam ainda. E eu tô uma volta atrás deles, né? Porque a pista, ela é pequenininha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí é o Mike Trost Jr. Que ganhou, né, cara? Esse último final de semana, hein? Muito bacana a vitória dele. Dominou geral. E o carro dele tá lindão, né, cara? Não, 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 não. Não tem problema, não tem problema. Segurei, segurei, a gente volta rápido. Só não bate na gente. Isso. Fechou. Ó, pessoal parando, pessoal parando. Agora é a hora, hein? A hora da volta rápida. Temos um vácuozinho ali na frente pra ajudar o rapadinho, hein? Na torcida, galera Agora é a hora que você pede Pra galera que tá aí na tua casa torcer pra mim, tá? É agora, cruz dos dedos Vamos ver se a gente consegue pelo menos Um top 10 aí Graças ao Jimmy Johnson Ele estragou o nosso carro Jogou a gente lá pra trás E eu tô forçando o que eu não tenho aqui Isso, Rafabim Temos que lamber o muro Vai, 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 vai Temos que lamber o muro Vai, Rafabim Lambe o muro, Rafabim Vai, 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 vai Tem que lamber, tem que lamber Tem que lamber Temos em oitavo Temos em oitavo Segundo Só o Michael McDonald Vamos lá na frente, galera Porra, tô falando pra vocês Cacete Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Mais uma volta no Mennard, cara Tá com um problema sério ele Primeiro, galera Porra, pode fazer barulho em cima Vai Comemora Comemora, porra Ai, 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 ai Sete voltas de fuel Cinquenta de pneu Três voltas de Três voltas de corrida Eu sabia que meu carro tava rápido, velho Eu não quero saber mais de nada Agora eu quero saber só de olhar pra frente Bora Bora, bora É o que eu tô precisando Ah, não O Rafabim não raspa tanto Caiu o Busch Quatro segundos atrás de mim Ai, caiu o Busch Chegando Quatro segundos agora Vai, vai Eu tenho que pegar aquele vácuo da frente lá Tenho que pegar aquele vácuo da frente lá Bora, 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 bora Mantive em três ainda Duas voltas Bora, vácuo, 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 vácuo Dois ponto cinco Cara, esse cara aqui da frente é o meu santo, cara Vácuo, vácuo, vácuo Um ponto nove Última volta Anete, você é o cara Só não deixa eu bater agora em você, vai Vai, tira o dedinho Só o dedinho do acelerador aí É agora, galera É agora, porra É agora, é agora É a última agora Porra, galera Primeiro, mano Porra, no braço, cara Brasil No braço, cara Porra Show de bola, galera Show de bola Eu sabia que meu carro tava rápido Eu sabia, cara Só precisava de Desses caras parando de me bater Pra poder trabalhar sozinho, cara Ah, tá gravando, né Tá gravando Ainda bem, cara Vamos lá Estamos classificados pra próxima fase Já távamos, né, galera Vamos falar a verdade Nós já estávamos Na minha pontuação Seria muito difícil Mas agora eu concretizei Com muita grana, cara Olha a de grana que eu vou ganhar Eu tenho um patrocínio Que vocês vão ficar de cara Cadê? O de oitenta e poucos Mug Olha o próximo agora, ó Olha isso aí Olha isso aí Oitenta e um, cara Não tem mais nem Não tem mais nem presunto mais Agora vai ter peito de peru Pra as crianças, velho Pão integral com peito de peru Os filhos tudo viando viadinho Ai, galera Duzentos e trinta e dois mil, cara Vamos lá Olha aqui a real A real é essa agora Que eu tenho uma vitória Olha que eu tô nos caras, ó Cinquenta e quatro Dois, um, três Meia Dois mil cento e trinta e seis Cara Tamo disparado, galera Joe Logano entrou, hein Perigoso Kyle Busch também tá subindo Kurt Busch tá subindo A galera que a gente não esperava Kyle Eddard tá subindo E a galera lá embaixo O Brad tá caindo, né Cadê o Matt Kensey? Matt Kensey em segundo, né Kevin Harvey Só a galera top, cara Só a galera top Olha aí, galera Brasil no pódio, mano Segurando meu carro lá Brasil Que corrida, cara Que corrida E é isso aí, galera Agora faltam sete Sete, né Sete provas E a próxima É em Charlotte, galera A próxima é em Charlotte E eu acabei de passar Pro próximo round Como eu falei pra vocês Então vambora Vamos dar uma olhada aqui Novamente Pra quem ainda não viu Né Estamos agora numa Na próxima fase Já foram aqui As três da primeira corrida Já teve um corte E agora vamos lá Temos Charlotte Kansas Taladega Cara, só pista difícil, hein Só Charlotte Que eu talvez me garanto um pouco Kansas e Taladega Depois na penúltima A gente vai ter um alívio Aqui que é Martinsville Que eu amo muito, né Galerinha Vamos dar uma olhada Aqui na linha de corte Então É, aí já estão, né Então agora a linha de corte Tá em nono Décimo, décimo primeiro E o décimo segundo, né Então agora meio que Tá zerado, cara Agora vambora Vamos ver o que vai rolar aí Tá em ponto Tá em só em números, né Mas então agora Doze carros Quatro vão cair fora, né Quatro estão na briga Ou quatro vão cair fora E aí sobram mais oito Para as próximas fases Bom Uma fase a gente passou Tá bonito, né galera Que final Deixa eu ver, galera Se você não gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Muito obrigado Pra você que tá Junto com a sua família Assistindo aí o Mascara Um abraço a todos aí Da sua casa Um feliz sábado Beleza Descansem bem Nesse final de semana É isso aí A família ficou por aqui Deixa o like Compartilha aquele abraço Fiquem com Deus E Uh